Vem aí o nosso projeto itinerante Precultura no Bairro. A primeira edição será no sábado, dia 2, aqui no Tipoia, das 9 às 14 horas. Vamos trazer uma série de serviços para atender as famílias em vulnerabilidade social. Teremos bancada literária, inscrições para cursos e oficinas, cadastros de artistas, além de jogos e brincadeiras para todas as idades. Dicas de educação ambiental, orientações do plano diretor e regularização fundiária são alguns dos destaques. Nossa equipe da dívida ativa também estará presente para consultas de débitos e parcelamentos. Para cuidar da sua saúde, teremos vacinação, testes rápidos, aferição de pressão, avaliação de saúde bucal e orientação sobre alimentação, doenças e medicamentos. O Cade Único também estará com a gente. Haverá busca ativa de crianças fora da escola, acolhimento a imigrantes e orientação à família de estudantes com deficiência. Cadastro de currículos e informações sobre linha de crédito e e-mail também entram nos serviços oferecidos. O PROCON, inclusive, fará orientação aos consumidores e fornecedores. Emissão do cartão de idoso e orientação sobre autuação de trânsito são outras dúvidas que podem ser sanadas. Haverá também inscrição para a Feira da Mulher Empreendedora e distribuição de cartilhas. Esse projeto nasceu para nos aproximarmos dos munícipes. Entendemos que quando o cidadão aponta suas necessidades, a transformação acontece de maneira mais assertiva. É a Prefeitura mais perto de você.